Seu padre aconteceu uma desgraça no mundo Mas o que houve pelo amor de Deus? O senhor casou minha filha aqui Com a porra de um muriçoqueiro Perdi tudo que eu tinha A miséria da muriçoca não vencia quebrar e eu mandar consertar Eu avisei que muriçoqueiro não dá futuro pra ninguém Perdi todo o meu gado O senhor casou eles aqui Tem culpa também Primeiro foi a caixa de marcha Depois veio o motor e diferencial O senhor tem que proibir casar muriçoqueiro Agora nem casa pra morar eu tenho mais Eu e minha família estamos morando pra beira da estrada Vai ser o jeito nós morar aqui com o senhor Minha família são todas de linhares Como eu volto lascado pra lá O senhor me desculpe mas nós vamos morar é aqui mesmo Calma calma Fique calmo meu filho Me conte tudo Como conheceu esse muriçoqueiro pra ver se posso te ajudar Eu tenho até vergonha de contar Tudo começou quando eu e minha família estávamos vindo corrida de linhares Eu a mulher e as criança Estávamos lascados com fome e foi quando apareceu aquela muriçoca pra estrada Uma muriçoca foi detectada Mal eu sabia que aquilo seria minha desgraça no mundo Aí tem pressão Eu me lembro que era dois na muriçoca quando avistaram a gente Papai um caminhão Papai vamos pegar uma carona com ele Papai pare o caminhão pra nós irmos embora Minha filha aquilo é uma muriçoca Caminhão é FH Scania Muriçoca tem o escapamento que pia Escute sua macacada Ei Pare já essa muriçoca Pare ou eu ligo pra gerdão Não sei porquê Falou em gerdão muriçoqueiro Caga de medo Bom dia Você daria carona pra mim e minha família até Pedro Canário Um motorista de serra roubou todo o meu dinheiro Calma, deve ser Montanha Ele é ser maligno também Ah você conhece Montanha Ele também não é de confiança Eu tenho o coração muito mole em ficar confiando em Capixaba Eu estou indo ao Pedro Canário receber uma herança do meu avô Serei um dos homens mais ricos da região Chega de passar fome Vou lhe dar um FH Zero Bala Me der só uma muriçoca nova e estar bom Você vai ser meu genro O povo feio da porra Olha só onde eu fui amarrar meu burro Acho que esse véio Leva mais chifre que panos de toureiro Tô pulando fora desse povo aqui Chegado Dá um pau nessa muriçoca Der umas quebra de asa pra voar tudo de cima Porra chegado Eles são feios mas são legais Desse jeito essa família não chega em Pedro Canário Pois solte tudo em Linhares Aliás Solte tudo no bairro Canivete Rapaz eu fico imaginando o que se passa na cabeça desse povo Tudo alegre em cima da carroceria de uma muriçoca O véio tonto de tudo vai tudo alegre E foi assim seu padre Ganhei muito dinheiro e fiquei rico demais Mas a filha casou-se com a peste de um motorista de muriçoca Que desgosto pra família Tanto motorista de FH e Scania Mas não tinha que ser muriçoqueiro Rapaz Tem coisa pior na praça Já pensou se ela tivesse casado com um motorista de mula? Tchau Tchau Tchau